Tem algumas letrinhas em vermelho em cada elemento, e eu vou dizer para vocês o que são essas letrinhas. Lá no fogo tem a letrinha C traço e D. A letrinha C quer dizer coração e D, intestino delgado. Sempre acompanhada de um órgão e uma víscera. No caso o órgão aqui é o coração. A víscera é o intestino delgado ou intestino fino, como alguém gosta de dizer. Lá na terra tem a sigla BP traço E. BP é o órgão, baço, pâncreas. A letra E é o estômago, que é a víscera deste elemento. Lá no metal tem a letrinha P traço e G. O P quer dizer pulmão e G, intestino grosso. Ou seja, pulmão é o órgão, intestino grosso é a víscera. Lá na água fica bem claro para nós, no nosso corpo, o que está mais? Que órgão e que víscera que nos remete à água em nosso corpo? Ah, tem aí a questão do xixi, da urina. Ah, então está envolvido o rim e bexiga? Isso. Então o rim é o órgão, lá na água, no elemento água. E a bexiga é a víscera. Então na água nós temos rim como órgão e bexiga como víscera. Tchau. Tchau.